Meu fone rap referência, tá, de altas horas Mantendo respeito as escolas, prefiro ouvir rap e história Lá fora a vida não tá doce, criança já faz travessura Hoje minha rima é o doce que vem Família, vem gerar, vem gerar, vem gerar, vem gerar Prequendo começa, 30 segundos, solta o beat DJ Leslie Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Deixa eu puxar Quem não levanta a mão, já sei onde ela tá, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai machar Quem não levanta a mão, já sei onde ela tá, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai machar Vini, agora cê vai perder e agora eu te espanco Agora cê vai perder porque o adversário não é branco Então, agora com a bolsa decorada E agora cê vai ter que fazer improvisada Coisa que cê não consegue mano, vai vendo que agora no freestyle eu vou seguir somando Porque ele é estranho, freestyle é comum Hoje eu vou matar o nino do castelo Rá-Tim-Bum Voltar, cê sabe que agora se fodeu Eu vou te matar e o castelo será meu Voltar, fazer esse é o improvisado Hoje eu te vou te matar, esse é o meu legado Mano, que som é esse na trajetória? Sabe que som é esse? É o som da sua derrota Eu vou derrubar esse castelo e fazer um prédio de mil É assim Aê, solta um beat de Jay Lasley Vem, vem, vem Batalha do Terminal vai, invadir na cena Tudo que vai e volta Menos a morena Batalha do Terminal, invadir na cena Tudo que vai e volta Menos a morena Vou, 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 vou Ela pode mandar Se você vencer ele, a morena volta Aê, não vou ganhar porque é branco Na rima que é comum, tipo Rochelle, parça Eu vou te bater até você virar um Aê, é muito fácil o brinquedo Fazendo freestyle, mano Eu rimo aqui desde cedo Você se fodeu Na rima agora que é no elo Eu sou nino, sou um subindo da cinticeira E eu domino o castelo Aê, é assim, é muito fácil de gastar Sinceramente, né, mano Agora eu vou te matar Fazendo minha rima na improvisação O castelo, o castelo não toma banho O brinquedo não Na moral, não toma banho Sinceramente, mano Agora eu te não apanho Porque eu faço minha rima A rima não é escrota Ele é virjão Uma mão lá da outra Barulho, barulho, barulho somente para quem gostou da rima do brinquedo Barulho, 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 barulho Barulho, barulho Barulho, barulho Biga um a zero Terminou Volta E solta o beat DJ Leslie Vai matar um, vai morrer Vai morrer, vai matar Vai gastar um, vai morrer Vai morrer, vai gastar Vai morrer, vai gastar Vai gastar um, vai morrer Eu quero vir, eu quero vir O brinquedo é varulho na rima que aqui podia O olho é pra Osasco, o outro é pra Cotia Pô, não dá Sabe que eu já tô te batendo Fazendo freestyle agora na rima, desenvolvendo Eu faço freestyle agora perante esse beat Vem se ele não parece o mascote do Obites Meu mano, no sagadinho, igualzinho Sinceramente, mano, na rima aqui no forminho Eu faço meu freestyle A rima não abate Com o olhinho pra cima parece um emoji do Whatsapp Meu mano, no dança é muito zoado Fazendo freestyle A rima eu não entrago Cala a boca, né, brinquedo Fazendo minha rima, mano Fazendo freestyle não tô a esma Essa é a diferença, a batalha é de gastação Mas quando você rima, até você travando Você consegue gastar a si mesmo Tenta ser um brinquedo Só que eu pedi Geral, geral Ô mulher do céu Ô, 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 ô Eu sou o rotinho do castelo Aqui você é o pior Eu vou te matar Te achar nenhum de suor Porque você tá ligado que é assim Agora eu te mostro Porque você é ruim É mojo do Whatsapp Aqui você não é esperto Ele é a figurinha do Mário Cucu aberto Tá vendo que agora Você vai pagar muito Otário Porque agora eu vou te bater Nem adianta, né, mano Você não vai se defender Porque, mano, você fala que eu me gastei Só que no freestyle tá ligado Que aqui você dá belê Falou de tatuagem Isso aí é uma porcaria De lobito Você fazer uma Somente manda pra Bahia Coroa, você é cara Brinquedo, irmão Cara, aqui começa E aí, família Geral, calma pra cima Brinquedo, perdão Vira e começa Bate e volta Doce, uma de cada Vamos jogar energia Que esse terceiro vai ser capuloso Firmão Soltou o beat de Jay Leslie Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem É um trem mais bolado Do Bacama Racional Isso é batalha Isso é batalha É um trem mais bolado Do Bacama Racional Isso é batalha Isso é batalha Isso é batalha É um trem mais bolado Oh, 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 oh Cega, pãe Cega, pãe Na moral, agora eu te mato Fazendo freestyle Cê sabe, mano, que eu desmato E manda agora um freestyle Eu faço A única figurinha que ele usa No WhatsApp é aquela Antibata Ele é o Mario do Fio Aberto Ele é um idiota Pra ele, o Feijato fala Mamma mia Piroca Cê tá ligado O seu imbecil Agora no freestyle O seu nível já caiu Mão, na rima eu tô improvisando Não sou eu que somaram É você Porque você desce no cano Porque eu faço freestyle A ria que caminha Ele desce no cano Pegar a florzinha E bora dando uma estrelinha Não é nada de cano Agora é o tio espanco Cê gosta de tanto de cano Põe o contrato com a manco Otário Cê sabe por isso Que na improvisada E no freestyle Você que sempre dá vontade É, só que nessa rima Eu acerto com o rifle E quando eu pego Sua prima no sexo selvagem Ela vai lá e me chama de tigre E aí Não tá falando Sinceramente brinquedo Já tô te espancando Que chama de tigre Agora cê dá pala O que cê gosta mesmo É do tigre de bengala Otário Agora eu te matei E nem adianta Na sua cara É 83 Não, nada a ver Sinceramente eu te batendo Fazendo freestyle E agora eu tô desenvolvendo Fazendo freestyle Que tô fluindo Tigre de bengala Brinquedo Que por não que cê tá assistindo Não Ele é nóia Demorou eu já prossigo Ele é três tigre Que cheira três patos de trigo E no freestyle Mano eu te bato nesse cara Calma, calma Na rima agora que ame Ele tentou mandar um tocadilho Com a voz teve um derrame E aí Não Não é impune Não é limite de treco São dois Já tem autotune É Tem autotune e você cai Agora meu mano Vai pra casa do caralho Porque cê sabe Que agora passa mal Tipo Rafa Moreira Autotune de malta E falo uau Já era Barulho, barulho Presidente Solo Holder Aqui saiu Segundo semifinalista da noite Firmão família Pro ordem de rima Barulho, barulho Finalista, perdão Barulho, barulho Para quem gostou da rima Do Fini Barulho, barulho Para brinquedo Brinquedo passando para a final Família Parte de rima Ench Mercedes Lab trilha Vai